Olá, senhoras, olá, senhores, salve todos com a Pai de Cristo, tudo bem? É, pessoal, e as notícias não param, né, sobre a CPMI e outras coisas que rondam, né, esse mistério, né, da CPMI. Será que ela vai acontecer? Olha só, a cada dia que passa, pessoal, o governo tenta impedir a CPMI e, neste exato momento, ele nega, GSI nega, né, pessoal? Se nega a enviar imagens para a Câmara dos Deputados, né, pessoal? Dia 8 de janeiro, né? O GSI, o que é o GSI, pessoal? O GSI, ele é o que faz a segurança do presidente, tá bom, pessoal? Então, no governo Bolsonaro era o Heleno, né, que era o chefe, salvo engano, né? Pois é. O Gabinete de Segurança Institucional, o órgão do governo, né, pessoal? Brasileiro, responsável pela assistência direta e imediata do presidente da República em assuntos de segurança, se negou a enviar, pessoal, para a Câmara, né, pessoal? A íntegra com as imagens gravadas pelas câmeras do Planalto na invasão do dia 8 de janeiro. O pedido foi feito por deputados do Novo dentro da Lei de Acesso à Informação. Mas o ministro do GSI, general Gonçalves Dias, simplesmente se negou a entregar as gravações em virtude de um suposto, e aí está entre aspas, sigilo, né? As imagens seriam importantíssimas para identificar quem realmente depredou o prédio dos poderes, né, pessoal, ali naquele domingo 8 de janeiro. Além disso, revelariam, pessoal, responsabilidades e possíveis omissões aí, né, do governo Lula em conter o protesto. No dia seguinte aos atos, 1.406 pessoas que estavam acampadas em Brasília foram presas. É, nem todos, né? Nem todos que estavam acampadas ali, porque veio gente de fora, né, pessoal? Quase 300 continuam ainda encarceradas. Boa parte dos detidos garante que não esteve envolvido nas depredações e, para se livrar da pena, também solicitaram as imagens de segurança. Os parlamentares tentam levar adiante a estaração aqui da CPMI, né, pessoal? O colegiado seria a última alternativa para os acusados se defenderem aqui das acusações, né, pessoal, que eles, segundo eles, não fizeram, né? Vamos lá. Precisamos de sua ajuda aqui, né, o povo fala, né, pessoal? Tem gente aqui comentando, precisamos da ajuda de todos, curtindo e compartilhando. O sistema conseguiu o que queria, calou todas as vozes conservadoras, poucos restaram, né? Então, aqui, tá falando aqui, o TSE quebrou nossas pernas, determinando aqui várias situações. Então, meu amigo, é o seguinte, o que que acontece? Nós, advogados, eu, eu, advogado, se eu tivesse, eu não tenho nenhum, nenhum cliente preso. E nem que tá solto no dia 8. Sabe por quê que eu não tenho? Não foi por falta de me procurarem. Não foi. Sabe por quê? Porque eu seria acusado e talvez até preso. Por quê? Porque eu gravo vídeo. Eles iam alegar que eu estava aqui na captura de clientes. Então, eu não advogo. Pra eles. Mas eu deixo vocês informar. Trago aqui advogados que estão lá. Mas eu não. Porque nós, advogados, não podemos, pessoal, gravar vídeos para poder captar clientes. Você entendeu? A OAB não deixa. A OAB não permite, por exemplo, que eu contrate alguém e coloca, que distribui aqueles folders na rua. Tipo, dentista faz isso, né? Outras coisas ali faz. O advogado não pode. Eu não posso colocar um adesivo, por exemplo, no meu carro. Não posso. Se eu ir num rádio, uma televisão e falar, eu não posso deixar o meu telefone. Você sabia disso? Pois é. Então, por isso que eu não tenho nenhum cliente lá na Papua e a Coméia, devido a estes... A estes empercílios que nós temos aqui. Mas vamos lá. Se eu tivesse um cliente lá, o que que... Aí esse cliente chega para mim e fala assim... Doutor, eu não entrei naquele prédio. A única coisa, pessoal, para me soltar ele, possível no momento, era o que? Era a prova. E qual seria a prova? Eu pedi ao GSI para me entregar as imagens. É isso. É simples assim. Me entrega as imagens, que eu vou juntar essas imagens e eu vou mostrar ao ministro Alexandre de Moraes, que o meu cliente não esteve lá. Não esteve dentro do prédio ou dos prédios. Mas te pergunto, como que o advogado vai soltar este cliente se o GSI nega as imagens? É como calar a boca do cara e cortar ainda a sua língua. Não tem como soltar dessa forma. Outra coisa, as pessoas estão sendo acusadas de algo que elas nem sabem o que é. Os advogados não estão tendo acesso aos autos. Então, pessoal, fica muito difícil soltar as pessoas dessa forma que estão lá os trezentos. Eles falam, não tive, eu não fiz. E aí agora, quem poderá nos salvar? Essa frase, ela é conhecida. E é exatamente isso. E você não tem pra onde recorrer. O general aqui, esse general, ele fala aqui sobre sigilo, ele dá a resposta aqui aos deputados, ele fala aqui, eu não vou entregar... Ó, veja bem o que ele responde. Esse general aqui, Gonçalves Dias, é o nome dele o chefe. É o homem de confiança de Lula, porque ele é a segurança do Lula. O chefe, né? O Lula tem vários. Mas ele é o chefe de todos. Simplesmente se negou a entregar as gravações em virtude de um suposto sigilo. Meu amigo, esse sigilo, senhor general, general Gonçalves Dias, esse sigilo, ele tá deixando pessoas inocentes presas. É isso que eu queria falar pro senhor. Esse sigilo, esse sigilo, está deixando muitas famílias desesperadas, passando até dificuldade. Porque o esteio da família que a gente chama, que levava comida pra dentro de casa, simplesmente, está preso. Forte abraço, curta, compartilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.